Música Apolo e Big Mike versus Preto e Basque Apolo começa Eu quero ver, eu quero ver E aí família, vem todo mundo com a mão pra cima Que ela vai, monstra tá ligado? Daquele modelo, tá ligado? Aí tem algumas pessoas que não tocam a mão pra cima Que eu tô vendo, hein mano Todo mundo Bom, 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 bom Aí Camisa é funk, eu sou boladão Rajadas e pipocos Pra votar em você é só a residência dos loucos Mano, sem maldade, cê é ruim de freestyle E quando assunto é rima, cê não elabora o detalhe Cala a boca que você é um moçal, se o atos tu é funk você é lã e eu sou James Brawl Barça, cê é maldade, cê fica puto hoje, cê vai ser festa, amanhã cê vai ser luto Somos risos e também choro, por isso que agora eu te dou um coro Fala até, falou até que é do Brawl, só que hoje a sexta na sua cara é Lebron James Brawl Por isso que rimando aqui você não cabe, é que quem é bom, só os loucos sabem Aê, por isso eu psicografo e papiro, eu sou da Leste, eu tô com o Michael, não temo tiro Não temo tiro, cê quer falar até do chorão, rimando com a Paula que você é mocozão Eu te matei mano, cê é mongol, se é chorão depois cê vai subir e vai ter um lugar ao sol Ele não é James Brawl, vou explicar pro cê, como é que esse comédia aqui nunca tem pro CD Eu sou James Brawl, minha rima é duradoura, você é Mr. Brawl, vendido pra emissora Emissora, acho que não, primeiro lugar tem que ter preto na televisão Fala que é James Brawl na track, só que esse aqui é o disco travado da Rochelle, The Big Payback Aê, ter preto na televisão, isso é comum O difícil é ter preto andando na rua sem medo algum Aê, por isso que cê é mané, eu sou chorão E sua cara que bate na sola do pé Palmas pra esse primeiro round Ai 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 ai, vamo lá Barulho para as rimas do Apollo e Big Mike Preto e Basque 1 a 0, Preto e Basque, recomecem filhos E ai, aquela vibe família, pra não perder Pra não perder ainda, aquela vibe Não é mesmo vibe aquele que os caras que tá Não é mesmo vibe, vem Uou, 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 uou Uou, uou Aê, o bichão é um exemplo, certo aí Assim ó Isso é batalha de rima, o sangue tem que jorrar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é batalha de rima, o sangue tem que jorrar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Realmente tem que ter preto na televisão Só que essas suas ideias agora aqui é de inclusão O que adianta eu ligar televisão aliado Sendo que o papel do preto na novela é de empregado Não é de empregado na parada O tempo é da Maju Coutinho E hoje a Glock vai fazer chover rajada Mano, sem maldade aqui é o caminho Igual Maju, mas no campo eu que sou o Felipe Coutinho Por isso que pipocou na Copa do Mundo Aê, seu freestyle aqui nunca aqui Foi de vagabundo Por isso que eu faço R.A.P Preto na televisão Eu sou de enganho, duelo, sangue B Sangue B, ok Dessas vidas agora te explico o que eu já sei Preto e empregado, ora, coisa alguma Eu não tenho vergonha disso, otário Porque eu sou filho de uma Só que infelizmente Cê é miss de Playstation Porque o meu teatro é negro Cê é novela, eu sou Black Exploitation Aí meu parça É Maju Coutinho na rima bem pensada Só que aqui no rap é um jornal E eu que vou assumir a bancada Não vai assumir a bancada, isso não é um fato Cê não ia roubar a cena Nem se assaltasse um teatro Mano, sem maldade, cê é otário Cê é teatro, eu tenho a peça pra roubar o banco E não é o seu imobiliário Não é o meu imobiliário Agora cê é doente Hoje eu tô com a peça aqui pra roubar a sua mente Ela é o microfone Cê não é sujeito homem É miss controlada que eu te chamo de drone Black Exploitation, você não tem o elo Os preto tá fazendo da tela azul em grande hotel O palhaço Tá entendendo essa lua? A gente que faz as dona Maria esconder celular na rua Jesus amado, que batalha foda, ladrão Quem que é terceiro, não tem muito louco Grita, sangue E aí, daquele jeito, aí É isso Aí família, é a mesma vibe que o mano aqui tava, certo? Não me incomodo não de preto na televisão Ora, qual o problema de preto tá em quadros comerciais? Sendo que quando a gente anda na rua, seu palhaço Ou se contenta da gente em quadros policiais? Cala sua boca Comédia agora, senta de toca Ai, tô roubando a cena Agora na rima É MC rouba a cena Sua rima, parada na esquina Parada na esquina Observação E com certeza de olho no bailão O foda que é você Que é só um garotinho Ele para na esquina Só que a conduta dele é de Zé Polvinho Zé Polvinho Vou explicar Uma fita agora Que agora eu vou falar Porque você não é coerente Parado na esquina Nube camperando E nós na linha de frente Linha de frente é o trouxa que morre primeiro E com certeza em nome do tal solo brasileiro Então você não tá pela favela Não é na esquina É parado na janela Eu morro primeiro Tô parado na janela Morrer como homem É o prêmio da guerra É isso mesmo Fica aí na sua Que agora você passa veneno É o prêmio da guerra Ele se diz isso pro nós E fala ainda que é do mundo Vimento cultural O prêmio da guerra É deixar sua mãe sozinha Pra você é o peito de medalha De um general Demorou no improvisado Mas se o assunto for rima Eu já já tô condecorado Não é deixar a mãe sozinha No fim Eu deixo minha mãe sozinha E vou torrando o lugar Que eu nasci Palmas pra essa bacanha Rapaz Cês tão de parabéns Mais palmas aí Família Cês tão Palmas Cês tão na miniscuência Negar palma É pior que negar água Porra Barulho para cima Do Big Mike Bosque Big Mike Bosque 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 Basque e preto Semifinalistas Acabou Na cama te espero Menina dos encantos Deixa eu te levar pro canto Seu gemido Melhor canto de você Nunca me canso Então desce Rebola e balança Sabe bem como provoca Sabe bem como me alcança Então mexe Balança e rebola Viciada nessa arte Reprovada na escola E aí Obrigado.